Em arroba o Zé Bueno no Instagram, no Twitter, estamos ao vivo pelo Facebook também, tá? Um grande abraço a vocês, tá? Ó, por que mudar só de endereço? Se com a tenda você pode mudar de vida, hein? Conquiste o sonho do apartamento próprio com entrada a partir de zero. Pois é, não espere mais, ligue 4003 2740 e aproveite essas condições imperdíveis, desconto de até 37 mil reais, familiar de 1.300 reais, ligue 4003 2740 e confira. A tenda tem apartamentos em Salvador, Lauro, Camaçari, muitos para morar, hein? Na planta, em um deles, é perfeito para você e toda a sua família. Meu amigo e minha amiga, já são mais de 100 mil apartamentos entregues e o próximo, claro, vai ser o seu, hein? 4003 2740 e saiba mais com tenda, você muda de endereço e de vida. Tenda, meu amigo e minha amiga! Ô, Brutinho! Oi, patrão! O que é que vem por aí, Brutinho? Juni Portes! Juni Portes! Chama de novo aí, vai, Brutinho, vai! Juni Porte, na tela! Vai! Juni Porte, o maior distribuidor de eletroeletrônicos da Bahia. Na Juni Porte tem carregadores e cabos para celulares, caixas de som recarregáveis, rádios comuns e com Bluetooth, calculadoras comuns e com bobinas, balanças digitais, máquinas de cabelo e barbeadores. Só na Juni Porte você tem uma variedade de mais de 2 mil produtos nacionais e importados, com vendas no atacado e no varejo. Aceitamos todos os cartões! Com nova loja no prédio do antigo Lojão Piraí, nos fundos da Igreja Matriz Feira de Santana. Valeu, valeu, meu amigo Juni Portes! Um grande abraço, hein! Chuvas ainda continuam atingindo o Salvador e, claro, sempre à noite, né? E aí deixam vários buracos na cidade. Agora, atenção, Prefeitura de Salvador! Ou começa a trabalhar também de madrugada, ou então não dá vencimento. Tony Júnior viu um buraco lá em Brotas, hein! Ô, Tony Júnior, sistema bruto, vai! O Zé Alisson na rua Amado Coutinho, no bairro de Brotas. Na verdade, ligação da Avenida Bonocô para o bairro de Brotas. E olha só, meu amigo, o tamanho desta cratera que eu encontrei aqui. Rapaz, dá até medo de chegar. Inclusive, só para você ter uma ideia, aqui foram colocados, inclusive, você vê que é uma obra, talvez, que seja da Prefeitura ou da Embasa, esses pedaços de madeira com concreto. Mas os que estavam do lado de cá acabaram caindo, inclusive, há uma tubulação exposta junto com as raízes das árvores. Esse buraco, no último domingo, ele estava menor, mas com as chuvas que caíram em Salvador de domingo para segunda, acabou aumentando, até um risco, como você pode ver. Deixa eu só vir para cá. Está meio que cedendo, Zé, olha só o asfalto aqui, ó. O asfalto aqui está meio que cedendo, olha só. E a gente flagrou aqui, mais cedo, uma cena curiosa em relação aos carros. Agora não vem carro nenhum, porém, durante o transitar dos veículos aqui pela rua Amando Coutinho, o que é que acontece? Quem vem de Brotas para Bonocor acaba tendo que parar para poder esperar o pessoal que vem de Bonocor para Brotas. Ou seja, a situação é complicadíssima, tem que tomar cuidado. E aí, uma nota enviada para a equipe do Brasil Urgente, segundo a Embasa, esta obra não é da Embasa. Esse buraco não foi causado por nenhuma adutora, por nenhum cano da Embasa. E aí, jogando para a Prefeitura, a gente precisa saber o que realmente diz a nota da Prefeitura em relação a este buraco aqui na rua Amado Coutinho, que liga a Avenida Bonocor ao bairro de Brotas. situação é essa, usei a cratera na tela do Brasil Urgente, aqui o sistema ficou bruto. Asfalto de papo. A Embasa joga para a Prefeitura, a Prefeitura joga para a Embasa, e no meio está o povo. E o meio está o povo, caindo no buraco. Vem cá, ou Embasa ou Prefeitura, resolva. Só resolva. Prefeitura. Aí é Salvador, papá, tem que chegar lá e resolver. Ah, mas é da Embasa, porque resolva. Não só em Brotas, mas também no Vale das Pedrinhas. Vale das Pedrinhas, Salvador, Bahia, Brasil. Quer ver, amigo? Vai lá, Tony Júlio, vai lá, Tony Júlio, vai! Eu estou no Vale das Pedrinhas, rua Teodoro Sampaio, e aqui, o último final de semana de chuvas em Salvador, foi um verdadeiro pânico. Olha só, Zéu. A marca da água chegou até aqui, ó. Imagine, como foi que vocês se viraram, dona Lucrécia, nesse momento? Dei de casa, dei de casa, meu filho. Eu ficava ali na janela, orando, pedindo a Jesus, para Jesus passar aquela chuva. Eu digo, meu pai, nunca sofri essas coisas, meu pai do céu, mas agora estou passando por isso. Tem misericórdia de nós, meu pai. Não é eu só, os vizinhos todos, né, meu filho, perderam muita coisa. Teve gente aqui que perdeu tudo. Pedir a Deus a paz e a tranquilidade. E só isso. É triste, né, senhor? É triste a situação dela. É, mas tem que ir levando até o dia que Deus quiser. Vejo que o senhor está emocionado. É. Não deixem de ficar emocionado, porque é triste. Trabalhou a vida inteira e tem que passar por uma situação dessa. A gente sofre, mas tem gente que já sofre mais do que nós aqui. Bom, Zé, eu passando aqui ainda pela Rua Teodoro, só para você ter ideia, aqui é uma casa. E eles estão fechando aqui o portão. Aqui era um portão e eles estão fechando com tijolos para poder evitar que a água possa passar. Aqui foi um momento difícil, né, meu amigo? Muito mesmo. Muito. É tudo alargado aqui, quase um metro. Ou mais de um metro. Ou seja, vocês fecharam o portão para evitar que a água possa entrar. É isso aí. Perderam muita coisa? Muito, muito. Como é, minha amiga? Minha casa encheu também. Minha casa encheu de água, acabou o meu remover de tudo, destruiu com tudo. Lá em cima da casa da minha filha escorreu água e o guarril. Ficou faltando isso, esgoto explodiu minha parede e acabou com tudo. Mora aqui? É. Estou dormindo no chão, porque acabou minha cama, meu guarda-roupa, meu remover de tudo. A senhora está dormindo no chão? Claro que a água acabou com tudo, tirou tudo, derrubou tudo. Você pode ver, Zé Bueno, muitas roupas, cadeiras, aqui um compressor perdido. Olha a quantidade de roupas que está aqui dentro da água ainda, todas molhadas. Roupas que vão ser lavadas para voltar a ser usadas. Mas a situação aqui é essa. Bom, Zé, entrando aqui agora na casa do seu Delmir, olha o que a gente já consegue observar. A sala dele praticamente toda vazia. Olha só esta marca. Está escuro um pouquinho, mas a gente vai observar. Olha só a marca da água ainda. Zé, eu até... Dá até medo. Eu tive que sair de casa, né? Se eu ficasse dentro de casa, é capaz de ela até eu ter morto, morrido aqui debaixo de água. Eu vou obrigado a eu ter saído. Entendeu? Conselho, Zé, televisão, geladeira, fogão, cama, tudo perdido por conta das chuvas que caíram em Salvador no último final de semana. Pois é, Zé, o real problema aqui da rua Teodoro Sampaio, no Vale das Pedrinhas, é este esgoto aqui que está a céu aberto. Moradores já, inclusive, solicitaram inúmeras vezes que a prefeitura viesse tapar esse esgoto para que, obviamente, ele não viesse a transbordar. Porém, esta obra ainda não foi feita. Lá na frente, na entrada do vale, eles estão trabalhando primeiro lá para depois vir para aqui. Só que, com as chuvas, amigo, isso aqui não suporta a quantidade de águas que caem na capital baiana e acaba transbordando e atingindo todas essas famílias que residem aqui na rua Teodoro Sampaio. Olha só, a extensão desse esgoto que corta praticamente todo o bairro do Vale das Pedrinhas. Aqui, o sistema ficou bruto. Eu quero só o seguinte, saber por que esse trabalho todo não foi feito antes. Se o povo paga imposto, por que não foi feito antes? Hein? Cadê? Tem imagem lá de novo? Olha aí, o povo aí chorando aí. Olha aí, ó. É só isso. É triste, né, senhor Antônio? É triste a situação dele. É, mas tem que ir levando até que Deus quiser. Veja que o senhor está emocionado. É. Não deixei de ficar emocionado porque é triste. Eu queria que o vereador, o vereador ou deputado aí da região, que foi votado aí, né, ué, que está eleito, né? Deveria passar uma noite aí, né, não? Vem cá, podia passar uma noite lá. Pode vir pra mim. Deviam passar uma noite lá. No Vale das Pedrinhas. Grande abraço ao povo do Vale das Pedrinhas, Salvador, Bahia, Brasil, que sofre muitos e muitos e muitos anos. É. Ó, deixa eu dar um recado importante pra você que está em débito com o município de Lauro de Freitas, tá? A Prefeitura criou um PRD, que é o Programa de Regularização de Débitos, uma oportunidade perfeita pra você quitar as suas dívidas. Até hoje você tem descontos especiais de até 90% nas multas e juros. Fique ligado no prazo de descontos, hein, economize. É só ir à Secretaria da Fazenda de Lauro de Freitas e aproveitar esse mega desconto, hein. E olhe, desconto de até 90%. IPTU, ISS, TFF e outras em atraso. Mas é só até hoje, viu? Fique ligado, sua contribuição ajuda a Prefeitura de Lauro de Freitas a melhorar cada vez mais a cidade. É Lauro de Freitas, meu amigo e minha amiga. Vou falar em Lauro de Freitas. Vem cá, Brutinho. Oi! Cadê meu amigo Batata, hein, Brutinho? Cadê ele? Chama ele aí, chama ele aí. Batata na terra! Vai tribular recado aí! Eu estou chegando aqui no centro de comando de controle da Prefeitura de Lauro de Freitas, meu amigo. Cada canto dessa cidade tem um olhar especial, principalmente quando se trata de tempo. Tempo que a gente está, o tempo chuvoso. Vem comigo, a Prefeita já está aqui, ó. Como é que é? E aí, tudo bem, galera? Sejam bem-vindos. Tudo bem. Bem-vindo, velho. Prefeita, mãe, magramagem. Estou sabendo. Muito obrigado pela reputação, tá o russo ali da Defesa Civil. E aí, Prefeita, aqui é o centro de tudo? Aqui é o centro de controle e comando. Vocês vão conhecer. Daqui a gente monitora a cidade inteira. Vamos lá. Pois é, meu amigo. A Prefeita convidou a gente. A gente entrou no centro de controle de comando da Prefeitura de Lauro de Freitas. Cada sala dessa, eu estou vendo o pessoal com uma camisa diferente. O que significa isso? Bom, aqui nós temos o sistema. Onde nós temos aqui a representação de cada secretaria. Nós fazemos um trabalho integrado. Todas as secretarias estão aqui monitorando a cidade. É importante dizer que isso acontece no cotidiano. Mas, no período prévio agora das chuvas, nós estamos fazendo de uma forma mais intensa. É claro que a nossa ação é lá na rua. Por isso que nós fizemos, desde 2017, todo um trabalho de desobstrução de bueiros, de canais, de limpo em canais. Construímos dois novos canais. Canal do Horto e Canal dos Irmãos estão prontos já. Além disso, nós fizemos todo um trabalho de contenção de encostas. Estamos construindo ainda mais cinco, fazendo cinco contenções de encostas. E todo um trabalho de limpeza da cidade. Agora, é claro, com tudo isso, nós sabemos que a previsão de chuvas é de muita chuva, até a previsão de ciclone. E, portanto, nós temos que estar muito preparados. E nós estamos também aqui com esse sistema, que eu vou passar para o Smith falar para vocês, que nos auxilia para que a gente possa também responder online, responder a todo momento, às questões das ocorrências que estão acontecendo. E, mais ainda, nós podemos nos prevenir para evitar, quando começa a ter qualquer capacidade de alagamento em algum lugar, a gente já vai para tentar resolver aquele problema. Então, esse sistema de vida monitoramento é um sistema preventivo e, ao mesmo tempo, que garante dar uma assistência rápida ao cidadão e à cidadã do nosso município. A Prefeitura Laudio Feita, sabiamente, criou esse centro integrado entre as secretarias para que nós possamos dar a resposta mais rápida à sociedade. Como grandes eventos, o carnaval, nós estamos passando por um período de grandes chuvas. Então, está instalado aqui o gabinete de crise. Já temos 72 horas trabalhando, 24 horas, só em prol da prevenção das grandes chuvas, os alagamentos. E, como nós temos aqui várias secretarias FINS trabalhando em conjunto, o tempo de resposta a um grande evento, uma queda de árvore, um alagamento, essa interação faz com que a gestão tenha um tempo de resposta mais rápido para solucionar o problema. Vejamos que, no passado, nas ligas de gestões, passava-se o dia todo com um grande alagamento, uma árvore demorava muito tempo de sair da via. Hoje, com essa ação integrada, a resposta é muito rápida. O tempo que se demoraria no passado, 4 horas, nós estamos reduzindo a 40 minutos, ao máximo de 50 minutos. Quando der qualquer tipo de problema na sua área, alagamento, árvore, aquelas coisas todas, está correndo risco o telefone esse aqui. Fala, Smith. 3-3-6-9-3-7-10. Repete, Smith. 3-3-6-9-3-7-10. Sra. Prefeita, quem deu essa sugestão? Como é que surgiu essa ideia magnífica, extraordinária? Olha, primeiro, essa ideia, nós já temos um sistema de videomonitoramento para a de segurança, mas nós estamos aqui com o nosso representante da Defesa Civil também, e aqui já estava sendo instalado para a questão do trânsito e do transporte, instalado a partir da Secretaria de Trânsito e Transporte. Resolvemos fundir e fazer um serviço só, unificando as diversas secretarias, e agora utilizando para a Defesa Civil, com todas as secretarias afins, desde a ação social, a infraestrutura, transporte, trânsito, saúde, meio ambiente, todas as secretarias interligadas, ajudando, colaborando com a Defesa Civil, para que a gente possa, como disse Smith, dar a resposta o mais rápido possível. Mais uma vez, prefeita, você está de parabéns pela Defesa Civil. Nós temos visitado algumas cidades aqui da Bahia, nem toda cidade tem o privilégio de ter uma superintendência, é só departamento e outros cargos, a não ser o nosso, ainda na Bahia, só em algumas duas ou três cidades, e essa você saiu na frente com a Defesa Civil em Lauro de Freitas. Defesa Civil, 199 e o 3288-8628, 24 horas no ar. Repete! 3288-8628 e o número de emergência, 199. 199, Defesa Civil, prefeita, obrigado. Tem que cuidar mesmo, porque o sistema é bruto, então a gente tem que cuidar. Pois é, eu não tenho mais nada a dizer, se aquela que eu estou aqui, é bruto, continue em nossa programação. Valeu, Batata! Importantíssimo isso, viu? Estou aqui, ó. É importantíssimo isso, que os gestores públicos se preocupem com a população, que a gente tem a prevenção também, tá? Grande abraço a Moema Gramacho aí, Lauro de Freitas, grande gestora, viu? Grande gestora. Deixa eu falar de uma coisa aqui, um pouco chata, que eu vou falar de um colega, né? Um apresentador também. Isso é muito sério. O apresentador do SBT, Marcão do Povo, postou isso aqui, nas redes sociais dele. Que é um resgate, é uma imagem até da TV Bahia. Resgate do Corpo de Bombeiros na Avenida CM, que aconteceu, tem dois dias. É, chacoteando, né, Marcão do Povo? Chacoteando aí os bombeiros da Bahia, chacoteando os nordestinos, né? Chacoteando nós, nordestinos, né? Quero dizer ao Marcão do SBT o seguinte, respeito é bom, serve os dentes. Tá entendendo, né? Respeite os nordestinos e os bombeiros da Bahia. Você é um apresentador de televisão que deveria, no mínimo, que deve ter muitos fãs nordestinos, e eu tô falando aqui em nome dos nordestinos, e dos apresentadores de televisão nordestinos, sim. Você deveria tomar vergonha na sua cara, quando fosse falar de bombeiro nordestino e bombeiro da Bahia. Isso não se faz. Nós temos muito orgulho dos nossos bombeiros, eles estavam aí fazendo o resgate, e não colocaram o pé na água, porque poderia ter um fio de alta tensão. Se você não quis saber, fique sabendo, Marcão do Povo do SBT. Se ligue, respeito é bom e conserve os dentes. Respeite o povo nordestino, não faça chacota, e os bombeiros da Bahia, que é referência nacional, também merecem respeito. Tá avisado e fica a dica aí, hein? O sistema é bruto pra qualquer um. História, história. Brincar com o nordestino virou. Folclore, é bonito. Não é não, papá. Não é não. Admiro muito o povo do sudeste do sul, porque são poucos idiotas assim que fazem chacota com o nordestino. Eu não admito e nunca vou admitir. Admitir de quem quer que seja. Quem quer que seja. Deixa eu falar de coisa boa. Minha visita a alto nível, lá na Cidade Baixa, meus amigos Cláudio e Fábio. Joga aí, joga aí. A gente volta aqui na alto nível, aqui na Cidade Baixa, nos mares, pra mostrar preço justo, qualidade no atendimento e, claro, muitos, mas muitos veículos mesmo. Olha aí, olha aí, a quantidade de ofertas e, claro, marcas e modelos. E aqui, ó, já tem uma rola. Fábio, vem cá, Fábio. E aí? Qual é esse? 2019, top de linha, 8 mil rodados, apenas, automática, por 75,900, ou 72,900. 8 mil quilômetros rodados? 8 mil quilômetros rodados, cheirinho de novo. Meu Deus, vamos ver lá dentro, vamos ver lá dentro. Bora, e agora eu tô aqui com meu amigo Cláudio. Cláudio! E aí? Mais uma promoção e aqui na alto nível tem preço também, né? Esse aqui, com certeza, hoje aqui nós temos um março de 2014, de 28,900, com 26,990. Olha aí, hein, atenção, hein? Março novíssimo! Carolina, que é cliente, né? Cliente um dos anos já, né? Desde 2013. 2013, cliente já. E aqui, a loja é boa mesmo? Muito boa, muito boa, super indíquo, maravilhoso, é um vício. E aqui na alto nível, as promoções não param. E agora uma BMW, é isso mesmo, Fabio? É. Vamos saber a BMW 320 e 2016, de 116,900, com 109,900. Kit multimídia, A19, a top de linha, carro de alto nível. Financiamos em todos os bancos. E nós temos as melhores taxas do mercado. Você compra em até 60 meses, você tem que ver. A entrada pode ser, inclusive, no cartão. A melhor taxa de financiamento, a grande vantagem, aqui você troca com o troco. Você pega o seu carro, ainda sai com o troco. Qual o número? Qual o número aqui, dá? 3, 3, 4, 6, 9, 6, 5. 3, 3, 1, 4, 6, 9, 6, 5. É isso aí. É alto nível! É isso aí, alto nível! Gostou, Brutinho? Gostei! Pois é, a gente gosta da alto nível, só não gosta é de chuvas que estão rachando a cidade inteira, hein? Olha aí no Rio Vermelho, é daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, olha aí. Já foi até mais de um metro. E a gente puxa aqui de novo e sai. Olha o tamanho do galho e aqui já tem aproximadamente quase um metro de fissura. Daí aquela chuva que deu, tá? Sabe nessa cratera aqui, ó.